O hipnoso caminho que Portugal ainda tem pela frente, o Fundo Monetário Internacional avisa que a crise económica pode afinal ser mais grave que o previsto e que o Governo tem de tomar medidas urgentes para estimular a atividade económica. É que sem economia não há emprego e até agora todos falharam as previsões para a taxa de desemprego em Portugal, incluindo o FMI. Solução? Flexibilizar salários, o que na prática significa baixá-los. O Fundo Monetário Internacional acredita que esta é uma boa forma de combater o desemprego. Quanto mais baixos forem os salários, mais oportunidades de emprego surgem nas empresas. A esta tese, o FMI junta outra. Reduzir ainda mais o período do subsídio-desemprego pode vir a tornar-se necessário para garantir a sustentabilidade da segurança social e para reduzir o desemprego. Para já, são meras sugestões feitas ao Governo, mas o FMI não esquece que Passos Coelho recuou na redução da taxa social única. Não esquece nem deixa cair o assunto. O Fundo Monetário Internacional considera fundamental que o Governo encontre uma alternativa a essa descida de impostos para as empresas. Os 5 mil milhões que estão a caminho de Lisboa não chegam sem um último aviso ao Governo. É preciso comunicar mais e melhor com os portugueses, uma coincidência numa semana particularmente difícil para o Governo em matéria de comunicação.